Você está cansado ou cansada de testar estratégias, mas mesmo assim usa uma, usa outra e não sai da inconsistência no mercado? Hoje eu vou apresentar algo para você bem mais simples de você compreender, parar de ficar seguindo e tentando adivinhar para que lado vai o mercado, fazendo operações simples, rápidas, porém muito efetivas. Fala Big Player, tenho certeza que vocês já gostaram então do que nós falamos aí nessa introdução, pois é isso que nós vamos apresentar para vocês hoje, uma estratégia bem mais simples, bem mais palpável para que vocês aí que estão começando ou quem sabe se você já tem uma certa experiência, mas não consegue aí se dar bem no mercado, faça alguma coisa mais simples, sem inventar moda e comece a ganhar dinheiro no mercado, beleza? Então se você já gostou desse tema, é lógico que eu peço a você que sapeca aí o dedo no like, esse like ajuda demais, são quase 5 recomendações aí por like que você dá, então ajuda demais o canal Gurgel Trader. E sempre lembrando que esse vídeo tem o apoio aí da Genial Investimentos, então aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aí na tela ou se preferir, vá no link da descrição aqui no vídeo, onde tem nosso site de estratégias e também o link de tudo que a gente passa aqui também com relação a Genial, beleza? Então sem delongas, bora direto para o vídeo. Bom pessoal, então aqui na nossa tela e para provar para vocês o quanto que é simples, como é que você vai trabalhar com simplicidade, aqui você vai precisar de duas, três coisinhas na tela, são três médias, a mesma média, a mesma média, não precisa inventar, tá? E também nós vamos usar a ferramenta Risco e Ganho só para você projetar o seu alvo, né? Então a primeira parte aqui para você que não me acompanha, caiu de paraquedas aqui, a gente usa o Risco e Ganho, né? Que é essa ferramenta aqui em cima, eu estou aqui no replay que eu quero mostrar para vocês, essa ferramentinha aqui é chamada Risco e Ganho, né? E a gente usa muito ela, para você configurar ela, né? Você coloca em qualquer lugar na sua tela, né? Clica duas vezes nela e aí eu gosto de usar aqui, ó, linha de Start eu coloco verde e dou a espessura de 2 e linha de Stop eu coloco da cor aqui marrom e dou a de 2 também. Você pode colocar vermelho aqui caso prefira, tá? Eu coloco marrom para não ficar um vermelho tão chamativo, mas pode ser o vermelho também, não tem importância. E aí você vai vir nas propriedades dele aqui e vai só mudar, né? Linha de Stop 1, né? O valor que você tem que colocar aqui é 1, linha do Objetivo 2, né? E linha do Objetivo Parcial 1. Se você quiser para essa estratégia, você pode tirar o Objetivo Parcial, tá? E colocar o Objetivo Total aqui em 1. Funciona também, aí ele ficaria apenas 3 linhas. Então você é quem sabe o que você pode fazer, tá? Para mim eu gosto de colocar aqui a linha do Objetivo Parcial, porque eu uso em outras estratégias, né? Então eu deixo aqui 1 e aqui eu ponho 2. Aí ficaria 1, 2, 1. Esse do meio aqui, Stop Parcial, a gente não trabalha com ele para essa estratégia, tá bom? Então feito isso, você dá Aplicar e depois você define como padrão. Porque aí você não vai precisar mexer nisso aqui a cada vez que você for usar o seu risco ganho, tá? Então define como padrão, dá OK e pronto. Quando você for colocar novamente, ela vai estar disponível. Vamos esquecer ela de lado um pouquinho. E aí você vai pegar, nós estamos aqui no mini dólar 5 minutos, beleza? E você vai pegar aqui e vai fazer o seguinte, clicar com o botão direito. Eu estou sem coloração, tá galera? Essa coloração aqui nada mais é do que a cor positivo verde, negativo vermelho e doji branco, né? Então toda vez que tiver um doji, você vai ver que ele está branco aqui, né? Então a gente vai colocar, insere indicador e nós vamos colocar nada mais do que médias móveis. Então média móvel e eu vou colocar aqui, cliquei em média móvel. Vou colocar aqui, inserir uma média. Só vou fazer assim, colocar aqui 6, tá? As médias de 6. E aí eu vou colocar uma, beleza? Inserir de novo. Passo para 6 de novo. Outra. 6. Todas elas aritméticas, tá? Beleza, ele falou que vai, que já tem e tal, seu desejo de continuar assim. E mais outras. Então são 3 médias de 6, tá bom? 3 médias de 6 para você colocar. Ele vai colocar de novo o aviso que já tem e você dá sim. Feito isso, você dá ok. Todas essas médias, elas vão estar tudo juntas aqui na mesma média, né? Então você vai configurar uma por uma. Então vamos lá. Primeiro que você vai configurar é o seguinte. Você clica duas vezes nela com o mouse. E aí você vai vir também, que aqui as 3 vieram para cá, tá? Se você mostrar aqui, as 3 vieram para cá. Elas aqui, média de 6, média de 6, média de 6. Eu gosto de clicar aqui para ficar uma embaixo da outra, tá? Então você, se quiser, você também pode utilizar clicando em uma dessas por vezes. Então vamos clicar por aqui, ó. Primeira média. Primeira coisa, eu vou colocar sempre um desvio, tá? Então eu vou colocar aqui um desvio de 1 em todas elas. Aí a aparência. Eu vou primeiro mexer aqui no valor. Eu quero que essa aqui seja na mínima. Se eu der aplicar, você já vai ver que ela já vai movimentar aqui para baixo. E aí, como ela está embaixo, né? A cor dela vai ser verde-limão, tá? Só isso aqui. Ponto. Dá ok. Na segunda. Cliquei aqui na segunda, ó. Duas vezes. Ela vai abrir aqui para mim. Vou também colocar um desvio de 1, tá? Vou vir nos valores aqui. E essa eu vou querer ela no fechamento, tá? Como ela é no fechamento, ela vai estar no centro da máxima e da mínima. Eu vou colocar ela aqui, ó. Tracejado. E vou colocar ela aqui na cor branquinha. Tá aqui, ó. Branca. Vou dar aplicar. E vou dar ok. E aí, a última delas aqui, né? Essa vai ficar na máxima. Então, desvio de 1. A aparência aqui, eu já posso saber como ela vai ficar mais acima. Eu já posso colocar aqui que a cor dela é a vermelha. Certo? E o valor aqui é da máxima, tá? Vou dar aplicar. E pronto. Se você acha que elas ficaram muito fininhas aí, eu também tô achando, é pra que vocês vejam melhor. Eu vou só vir em cada uma delas, na aparência, e vou colocar aqui uma espessura um pouco mais larga. Aqui, ó. De 2 nessa vermelha. Vou colocar aqui também, na branca aqui, ó. Vou também colocar uma aparência aqui mais larga, né? Uma espessura maior, também. E na verde lá em cima, também. Então, vocês viram que não tem mistério pra você colocar as três médias. A verde, a vermelha e a branca. Ponto. Então, vamos lá. O que que você vai fazer aqui? Você pode, né? Dependendo do tipo de gráfico, você pode trabalhar entre médias. Ou seja, se você tem, vou ver se eu acho aqui uma condição assim, você pode fazer isso. Nesse dia aqui, não teve. Mas, se você tiver uma média flat e ele bater na verde, você compra. Certo? Se ele tiver flat, galera. Se a média tiver mais uma linha reta. Ele, operando dentro de médias, bateu aqui, ó. O 2G, você vê aqui, ó. Deixa eu apontar aqui, deixar mais claro aqui pra vocês. Né? Então, assim, se o mercado tiver mais lateral, ele vai ainda te dar oportunidades. Olha só. Bateu na média, você tem uma compra aqui com o seu alvo na parte superior. Isso só vai funcionar quando você tiver um gráfico lateral. Quando você tiver as médias flat. As médias andando de lado, tá? E aí, o volume que você pode ganhar numa operação vai depender do distanciamento que tá ocorrendo aqui entre as médias. Então, tem horas que elas ficam mais próximas das outras. Tem horas que elas ficam mais largas umas dentro das outras. E assim sucessivamente. Mas, pra você usar isso somente quando você tiver as médias flat. Fora isso, você vai pegar os rompimentos. Os rompimentos. Então, como vai funcionar isso? Você pegou uma média aqui, independente da cor e tal, né? Rompeu, você vai pegar o seu risco ganho. Olha aqui, ó. A gente vinha aqui pra rompeu. Tá vendo, ó. Rompeu aqui, vermelho. Eu vou pegar aqui o meu risco ganho. Esse candle aqui foi o que rompeu. Eu vou pegar o meu risco ganho e vou pegar ele aqui, ó. Se é venda, é de baixo para cima. Certo? Rompeu, venda de baixo para cima. Você vai deixar a sua ordem aqui pra ele pegar. E o seu alvo vai ser sempre o nível parcial. Sempre a primeira linha. Tá bom? Sempre o nível parcial. Então, você vai colocar aqui, ó. Fez a entrada, colocou a sua ordem. E aí, ele chega até aqui. Esse aqui deu 4.9 pontos. Nada mal, né? Vamos lá. Rompeu aqui de novo, ó. Rompeu aqui de novo. O que você faz? Risco ganho. Risco ganho. E pronto. Seu alvo, aqui em cima. Esse aqui deu mais... 4.51. Então, você teria nessas duas operações, 8 pontinhos. Nada mal. Aí, Alberto, e aonde eu coloco o meu stop? O seu stop, se você tiver um candle muito grande, você pode apostar o seu stop na linha branca. Por isso que ela está aqui. Tá? Se o candle for muito grande. Se o candle não for muito grande, né? Então, aqui, ó. Esse candle aqui, por exemplo, ele tem 2.5 pontos. Né? Então, você pode considerar um candle grande, um candle de força e tal. Aí, você considera colocar na média. Se o candle tiver igual isso aqui, ó. Eu poderia até dar uma entrada aqui, né? Eu poderia até considerar ele um rompimento, né? Depois que saísse tudo, eu poderia considerar esse aqui um rompimento, por exemplo. Né? Ah, cheguei atrasado, não vi esse rompimento, posso usar esse aqui, ó. Mesma coisa. Se é alta, de cima para baixo. Certo? De cima para baixo. E aí, se eu pegar aqui aonde foi parar esse preço, você repara que ele buscou lá em cima, tá? Só que aqui, no caso desse aqui, o primeiro start, você poderia já colocar aqui, não aqui embaixo, mas mais buscando a média. Mas não vai fazer tanta diferença assim, né, galera? Isso aqui é um stop absurdamente caro, né? Não é uma estratégia que eu usaria para fazer uma entrada, mas pelo menos você vai ver que tem fundamento. Estou te mostrando aqui agora, beleza? Então, vamos lá. Para você ver isso aqui com mais clareza, né? Vamos pegar uma venda aqui. Pegar uma outra venda aqui, ó. Outro aqui, ó, que saiu. Rompeu. Rompeu. Risco ganho nele. Risco ganho nele. E a aposta sempre no primeiro nível. Esse chegou aí no último nível. Ah, Alberto, eu posso ir no último nível? Cara, você até pode ir. Olha só, média totalmente apontada para cima e tal. Você pode transformar isso aqui numa parcial e isso aqui numa final. Mas isso é depois que você ganhar consistência, que você já tiver, opa, mais apto a fazer esse tipo de operação. No mais, amigo, aponte sempre, amigo e amiga, aponte sempre na parcial. Ela é que é muito, muito, muito mais garantida. Porque a partir dali pode ser uma sobrecompra. A partir dali pode ser porque entrou em tendência aí. Tudo bem você caminhar. A partir dali pode ser que retorne de uma vez feito louco. Então, tome cuidado. Vá sempre na parcial. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso aqui no índice. Vou trazer isso aqui. Isso aqui está no dólar. Ah, Alberto, eu posso transformar? Eu sei que vocês vão perguntar. Posso transformar isso aqui no Renko? Vamos lá. O que acontece no Renko, galera? Você pode fazer isso, mas você vai ficar complicado de você colocar o risco ganho. Porque, apesar de ter pavio no Renko, ele vai ficar bem complicado. Você vai ficar com entradas muito pequenas, porque ele tem uma limitação. Por isso, cada R, né? Então, no R, 5R, por exemplo, igual está aqui. Tem a limitação máxima de X pontos. Tal R tem uma outra limitação máxima de tantos pontos. Então, cada um deles, se você colocar aqui, rompeu esse aqui. Esse aqui não deixou nem pavio. Se você viesse aqui e colocasse, vou até usar o meu Magneto, e colocasse um risco ganho de baixa nele, beleza. Ele pegaria o total, mas é menos pontos do que se você fizesse aquele. E, nesse caso do Renko, você teria que ir até a total. Ou seja, você já abriria o seu leque de riscos. Entendeu? Então, essa estratégia funciona mais para você ir por o Minutos. Ah, e Alberto, mas eu só opero o Renko. Se você só opera o Renko e não está em consistência, por que você não testa o gráfico de Minutos? Por que você não testa algo que funcione? Você fica ali martelando no Renko e tomando ferro, não adianta nada. Beleza? Então, vamos para cima aqui. Passamos, então, para o gráfico aqui do índice. Passamos, então, para o gráfico do índice. Então, a gente vem, vamos trazer o gráfico do índice para cá e vamos dar uma olhada. Não vai mudar absolutamente nada. Tá? Você opera índice, você opera dólar. Não vai mudar absolutamente nada. Vamos dar uma olhada aqui hoje, que foi um dia bem complicado. Vamos dar uma olhada aqui como é que isso aqui ficou? Olha só, tem uma entrada aqui que eu não sei se deu bom ou não. Vamos ver. Ela dá bom. Ela não pega o stop, mas o stop é um stop caro. Então, quando o candle que rompe essa barreira for um candle muito grande, saiba que quanto maior o candle que rompeu essas nossas médias, ele for cada vez maior, a tendência é que seu stop fique caro demais. Então, nós estamos trabalhando risco ganho. Então, se o candle romper e ele for menorzinho, cara, esse é o seu melhor sinal. Vamos lá? Olha que legal. Vamos pegar aqui, ó. Por que que está acontecendo isso aqui? Tinha uma POC no meio do caminho, está vendo? Até deixei aqui, ó. A POC de ontem, né? Eu sempre coloco a POC de um dia para o outro. E a POC estava aqui. Então, ele parou na POC, ficou aqui perturbando. Agora, qual é o candle que realmente rompe? É esse aqui, ó. Aí, se você pegar esse aqui, risco ganho no Nino. Está aqui. E ele pegou a sua parcial bonitona lá. Pegou até mesmo a final. Beleza, galera? Vamos pegar uma vendinha no índice. Pegou aqui, ó. Esse candle aqui, foi o candle que rompeu. Deixou um paviozinho. Mas ele rompeu. Vamos aumentar aqui, né, Alberto? Senão, a galera não enxerga. Beleza. Então, ó. Pegou isso aqui. Esse candle aqui, foi o candle que rompeu. Risco ganho nele. Passamos para baixo. E ele pegou a nossa parcial. Jamais foi lá em cima. Você vê que ele vai, chega perto, mas ele não pegou o seu stop. Né? Seu stop está aqui em cima. Você deixa ele, tá? E vai aqui. Lembrando que o seu start, sua ordem está pregoada. Deixe a sua ordem pregoada aqui, para você poder pegar o seu gain. Show de bola, galera? Vamos ver isso aqui um pouquinho na prática aqui. Vamos pegar o dólar aqui. Eu já deixei um... Eu já deixei aqui um replay no dólar. Deixa eu voltar para ele, né? Ô, rapaz. Esse meu mouse, ele tem DPI demais. Então, ele fica muito sensível. E aí, fica difícil, às vezes, a gente pegar uma... Pegar uma linha aqui certinha no Profit. Mas agora eu consegui. Beleza. Vamos passar aqui para o gráfico de 5 minutos. Certo? Vamos tirar isso daqui, que a gente estava apresentando para vocês. E vamos tocar pau aqui nesse replay. Né? Deixa eu aqui aumentar, para vocês assistirem melhor. E vamos lá. Vamos dar play. Demos o play. Vamos deixar o mercado começar. Opa, começou. Ó, esse candle aqui já rompe. E isso aqui, ó. Reparem. É um stop. É um stop caro. Vamos deixar isso aqui fechar. Estou colocando no rápido aqui, então vou ter que dar o pause, tá, galera? A questão, ele adianta demais. Mas isso aqui eu stopo muito caro. É aquela questão que eu falo com vocês. Se você não tem experiência, isso não é uma operação para você entrar. Mas é isso aqui, ó. Você pega, risca o ganho nela. Risco o ganho nela. Está ela aqui. Então, você repara que ele fez para baixo. Ó. Fez para baixo aqui o movimento. E aí você vem com a sua ordem. Né? Venda é out. Você pega a sua ordem. Coloca a sua ordem aqui, ó. Opa. Logo abaixo. Aqui, ó. Deixa eu movimentar ela. Coloco a minha ordem aqui no start. Tá? E deixa ela pegar. E eu movimento o meu alvo para cá. Então, vamos ver se ela pega. Se ela pegar, eu crio um stop aqui. Crio um alvo aqui em cima. Ó, pegou. Então, criamos o stop aqui em cima. E criamos o alvo aqui embaixo. Certo? Então, vamos lá. Vamos deixar aqui, mostrando aqui quanto é que está dando, né? Para a gente ter uma noção. Deixei ele em pontos. Então, é desse jeito que você vai trabalhar. Entendeu? Ah, volta um pouquinho. Pode voltar. Não tem problema. Né? É uma... Você tem que confiar na estratégia. Por isso é que uma com stop muito grande pode não ser apropriado se você é um iniciante. Às vezes tem que ter um capital mais apertado. Olha aí. Pegou e já deu 10 pontos. Nada mal, né, galera? Nada mal para uma entrada. Uma entrada. Agora, por que eu confiei mais nisso? Para você não se perder aí quando abrir o mercado e você já querer fazer algo igual eu fiz aqui. Não houve gap, galera. Então, como não houve gap, você pode confiar mais, já que está se tratando de médias. Beleza? Quando houver gap, enquanto o preço não encostar nessa média ou você perceber que a média está andando junto com o preço, não arrisque absolutamente nada. Beleza? Isso fique bem claro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente pega aqui para trás algum dia com gap. Vocês vão ver isso aqui claramente. Deixa eu ver isso aqui. Olha aqui. Não, esse aqui não. Olha aqui. Esse dia aqui, por exemplo, teve gap. Olha só. Aí o preço está aqui embaixo. Aí o preço está baixo. Eu vou vender. Entendeu? Então, teve gap, não pode confiar. Então, a partir do momento, ele rompeu esse primeiro, ainda está andando meio esquisito. Eu acho que só depois que ele voltou aqui é que você já pode começar a confiar. Demora um pouco mais médias quando você tem gap alto. Então, fica ligado com relação ao gap, tá bom? A primeira entrada do dia pode demorar um pouco mais. Então, vamos lá. Vamos voltar para o dia aqui. Deixei aqui. Ele pegou minha ordem. Eu posso cancelar isso aqui. Vamos deixar o mercado andando mais um pouquinho. Vamos ver se dá para a gente fazer mais alguma entrada. Lembrando, galera. Eu sempre estou batendo na tecla. Entrada demais é para erro demais. Então, não fique entrando a torto que é direito. Ah, e chegou aqui nessa posição, Alberto. Se ele não for lá embaixo, será que ele volta? Eu posso criar um gain aqui? Pode. Se você tem alguma experiência, você pode fazer isso. Se não, siga a estratégia. Siga a estratégia. Olha só. Está voltando aqui. Está voltando aqui. Eu posso colocar alguma coisa aqui? Poder, até pode. Mas, você não tem uma coisa mais garantida. Você não tem uma estratégia com relação a isso. Então, você tem que tomar cuidado para não ficar cheio de achismos. Tem hora que o achismo vai funcionar. Tem hora que o achismo não vai funcionar. Então, vai na boa. Tenha paciência. Tenha paciência. Às vezes, você pode pegar isso aqui e colocar um alarme nela. Sei lá. Não sei nem se tem como. Acho que tem. Você criar um alarme aqui na média. Rompeu a média. Sei lá. Coloca alguma coisa aí para você não ficar, às vezes, perdendo tempo na frente do computador. Mas, isso aqui funciona. E funciona bem demais. Vocês vão ver isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, nós já conseguimos 10 pontinhos aqui. Na minha opinião, é a meta do dólar. A meta do dólar está nisso aqui. 10 pontinhos, para mim, é o suficiente. Vamos ver se a gente faz mais alguma operação aqui. Vamos ver se ele rompe ali para cima. Se ele volta a romper ela aqui na mínima dela. Para a gente dar uma nova entrada e ver como é que funciona. Aqui, eu já posso apagar esse risco e ganho. Ele já foi utilizado. Vamos ver o que acontece. Se romper aqui, risco e ganho para cima. Se romper aqui embaixo, risco e ganho para baixo. Não me lembro desse dia. Então, tem que ver o que vai acontecer. O gráfico bem parado, naquele momentinho que ele encontra o ponto. Como eu disse para vocês, quando ele entra, se ele tocar na média aqui, o próximo, você poderia, por exemplo, vender com o alvo da média. Se ele tocar na média. Se ele tocar na média e não vencer ela, você pode, às vezes, arriscar. Mas, só que como eu disse, isso só na média flat. Aqui, as médias estão apontadas para baixo. Então, pode ser que isso não funcione. Então, vamos lá. Vamos ver se vai ter um rompimento agora. Ou se ele vai continuar descendo. Vamos ver o que pode acontecer. Está indo lá. Parece que vai romper. Está com a carga que vai romper. Ele foi até o centro da média aqui e não deu nada aqui. Parece que vai romper. Então, vamos ficar esperto aqui. Se romper, vamos dar um pause para a gente poder colocar o nosso risco ganho. Ah, Alberto, mas o mercado não pausa para colocar risco ganho. Só que ele está bem devagar, né, galera? Ele está bem devagarinho para você poder colocar com calma. Aqui, eu estou na velocidade 10. Então, fica impossível para eu colocar aqui e conseguir fazer a operação ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Está quase acabando aqui esse candle. O candle aqui rompeu. Então, vamos lá. Pronto. Rompeu. O que eu faço? Risco ganho. Se é compra, de cima para baixo. Shift é compra. Então, minha compra vai estar aqui. Certo? Pegou. A gente coloca o nosso alvo aqui e o nosso stop aqui. Vamos ver? Todas dão certo, Alberto? Não. Às vezes, não. Entendeu? Às vezes, não dá certo. Então, sim. Você tem que ficar com o tempo. Você vai ver que a possibilidade de ganho é muito grande. A possibilidade de perda é bem menor. Então, você vai ver que é uma estratégia que tem muita efetividade. Então, colocamos lá nosso alvo e nosso stop. Vamos ver se ele pega o stop? Está lá o nosso stop, posicionado. Por enquanto, está uma estratégia de risco aqui, mas não pegou o nosso stop. O mão de alface, uma hora dessa, já está tendo um infarto. Ai, meu Deus, vai pegar meu stop e tal e tal. Então, confia na estratégia, porque ela é uma estratégia que tem um índice de acerto absurdo. Absurdo. Vá por mim. Então, vamos lá. Vamos ver se vai pegar, se ela vai voltar. E pegou a nossa ordem. Quinze pontinhos aqui para casa. Mamão com açúcar, galera. Mamão com açúcar. Então, não inventa moda. Tenha uma coisa prática na sua mão, entendeu? Tenha uma coisa prática na sua mão. Volta aí os dias, coloca no replay, testa. Nada de pegar isso aqui, colocar na conta real e chegar para mim aqui amanhã. Nossa, Alberto, testei. Calma. Você tem que se aprimorar. Você tem que colocar com calma. Colocou as médias certas? Volte. Vê se todas as médias estão colocadas corretamente. Vá com calma. É com calma que você vai chegar lá. Beleza? Se você gostou, sapeca aí o dedo no like. Eu tenho certeza que você gostou. Continue nos acompanhando. Deixe um comentário aqui também do que você achou. Como você vai testar isso aqui. E se deu resultado, volta aqui também e fala que deu resultado. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho